Eu estou, desde maio do ano passado, em licença médica por burnout. Aí é o pacote completo, né? É o esgotamento, é depressão, é crise de ansiedade. Então, desde esse período, uma coisa que eu não conseguia fazer era me concentrar em alguma coisa por muito tempo. Passar cinco minutos. Atualmente, nem filme eu estou assistindo, porque depois de cinco minutos eu já não sei mais nem o que eu estou assistindo. E eu me vi fazendo as aulas, fazendo a primeira mandala. Passei quatro horas em cima de papel. Fui dormir uma hora da manhã. Parabéns. Eu disse, não acredito. Eu disse, eu vou começar e a hora que der eu paro. Mas é inviável. Parar é inviável antes de ver o fim. Quando eu vi, já era uma hora da manhã. A minha psicóloga estava dando saltos essa semana. E, no final das contas, saiu uma mandalinha. Ai, que linda! Linda! Isso é a primeira da flora eterna. Então, para o fato disso... Bom, já não tem palavras para eu ter encontrado o que eu estava procurando, que era a mandala com a geometria sagrada. E por ter conseguido, de um dia para o outro, uma evolução que eu não estava conseguindo há meses no tratamento de medicação e tudo, eu não conseguia fazer uma coisa dessa. Então, Tiffany, é só agradecimento, só gratidão por esse teu curso, por esse teu material. Essa mandala eu fiz com o lápis aquarelável, que até então eu brigava, lutava, me estapeava com ele, não conseguia fazer com a aquarela, eu usava só como lápis. E aí você deu uma dica muito básica, muito simples, da forma de passar o pincel que eu me encontrei. Eu disse, não acredito, até isso eu consegui fazer. Então, é só agradecimento. As aulas são uma doçura, uma delicadeza, tudo maravilhoso. Com certeza, em março, eu estarei fazendo a matrícula para o segundo curso. Obrigado. Obrigado.